Os 15 anos de experiência como pedreiro não garantiram emprego para o Israel no ano passado. Fiquei cinco meses parado, não estava achando nada para fazer. As coisas começaram a faltar em casa e o João topou voltar como ajudante, mas o negócio dele é carpintaria. Suja uma oportunidade na sua área e você já está por aqui? Sim. Melhor do que ficar parado, né? Com certeza. O setor da construção civil foi um dos mais penalizados com a crise e é o primeiro que volta a dar sinais de crescimento. Em agosto, liderou a geração de empregos no Estado, que há muito tempo não acontecia, seguido pelo comércio. Com esses dados, esses últimos indicadores, há então uma sinalização de que vamos ter uma retomada. O que está faltando é o cenário político se configurar de uma forma a dar mais segurança jurídica, atrair mais negócios, né? E deixar favorável esse ambiente de negócios para a indústria da construção. Está voltando a contratar aos poucos? Aos poucos, mas está voltando. Essa curva mostra a evolução dos empregos formais em Goiás de 2016 para 2017. A agropecuária também contribuiu para o crescimento. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Não só a agropecuária é beneficiada com isso, a própria atividade agropecuária, né? Como antes da agropecuária, nós temos a produção de fertilizantes, né? Adubos, máquinas e equipamentos, né? Quanto depois também da produção agropecuária. A nossa agroindústria no Estado, ela é forte, né? Apesar de Goiás ser o terceiro Estado que mais gerou emprego esse ano, atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais, ainda tem muita gente na fila. O Diego é um, desempregado há mais de um ano. Ele já abriu o leque de possibilidades. Você está procurando emprego de quem? Vai como porteiro, caixa, repositor. E assim vai, né? Aparecer, você topa. É, mais ou menos. Segundo o superintendente do trabalho, nos 51 postos do SINI, em 38 municípios goianos, são atendidos em média 40 mil trabalhadores por mês. A maioria, como o Diego. O grande gargalo da baixa empregabilidade, quando a gente encaminha esse pessoal para vagas que são existentes, que são captadas nas empresas, é a falta de qualificação.